Como é que você dá uma olhada nesse resultado? Você acha mesmo que é uma lógica local? Ou que o brasileiro meio que encheu o saco e deu uma resposta aí bem dura ao governo, fazendo ele de cima a baixo ele perder a eleição? Foi uma resposta dura. Não tenha dúvida disso. Bolsonarismo se quer eleger o vereador. Em São Paulo não tem vereador bolsonarista. Teve candidato de Douglas Garcia, teve candidato de Carteirão em Aça, teve candidato de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro. Ninguém se elegeu. Na principal cidade do Rio de Janeiro, na maior cidade do Rio de Janeiro, Carlos Zambelli botou o irmão lá, não conseguiu, fracasso retumbante. Enfim. Aliás, a mãe do Carlos, do Flávio, a Rogéria, não se elegeu vereadora no Rio. Teve dois mil votos. Aliás, mais uma vez, o Carlos Bolsonaro derrotando a mãe. Relembrando ali o passado. E, para mim, é muito claro que o eleitorado de direita ficou desmobilizado nessas eleições. O eleitorado que levou o Bolsonaro para 2018, em regra, nessa eleição, não foi votar. A maior parte do eleitorado que elegeu o Bolsonaro não foi votar ou fez um voto útil em alguém que já estava na máquina, no caso do Calil, no caso do Covas, ou alguém que já exerceu o cargo, ali no caso do Paes, e também impondo, no caso do Rio de Janeiro, acho que mais claramente impondo uma derrota ao bolsonarismo, mais do que em São Paulo. É bom lembrar que aqui no Rio você tinha uma soma de máquinas. O Rio de Janeiro é o estado do bolsonarismo, é a casa do Bolsonaro, da onde ele fez toda a sua carreira política, onde morou boa parte da vida dele. Os filhos dele são daqui, foram criados aqui. Então, além do Rio de Janeiro ser a casa dele, e onde ele devia nadar de braçada, o Crivella era o candidato também da Universal, quer dizer, tinha toda uma máquina evangélica que se somava a uma suposta máquina bolsonarista. Então, em tese, e o Crivella ainda era o atual prefeito, tentando a reeleição. Então, o Crivella deveria ter tido 110% dos votos, deveria ter nadado. E ele quase não foi para o segundo turno, ele passou por muito pouco ali, a Marta Rocha, do PDT, mas no segundo turno tomou uma lavada do Eduardo Paes. O próprio Eduardo Paes, que dois anos antes tinha perdido o governo do estado para o Wilson Witzel, que era um desconhecido. Em dois anos ele volta dando um pau no Crivella, e em toda essa máquina. Perfeitamente, perfeitamente. E essa desculpa de que tem uma lógica diferente da política municipal, é claro, é óbvio que a política municipal tem aspectos diferentes da eleição nacional. Mas é igualmente óbvio que a eleição municipal é o principal termômetro para a eleição nacional. Mais do que qualquer pesquisa, o voto na eleição municipal mostra como está o espírito do eleitor. E hoje você vê uma esquerda muito mobilizada, costumo dizer que o Bolsonaro está sendo para a esquerda, ou que a Dilma foi para a direita. A Dilma foi a melhor coisa que aconteceu para o liberalismo e o conservadorismo. Não tinha uma coisa mais fácil de você fazer para converter um sujeito para a direita do que falar, olha, a esquerda é isso aí. Aí mostrava a Dilma, ponto. O cara falou, porra, eu sou de direita, então. Agora, a coisa mais fácil... Como foi o Obama nos Estados Unidos, o Obama depois de oito anos, e o Obama era esse deus para a imprensa, e o Obama meio que criou o Donald Trump, que não podia ser mais o oposto do que ele. Ele não só não emplacou a sucessora, como ainda criou o Trump. Então, assim, é engraçado porque isso é uma maneira também de você ver o humor do eleitor, né? É perfeito. E o humor do eleitor é muito claro. O eleitor está apático. O índice de reeleição, o executivo mostrou que ele está... Puta, foda-se, vou botar no cara aí que está aí já, de recall, o cara não se interessou por campanha, não fez campanha para ninguém, porque ficou decepcionado com o desempenho do governo federal, né? O cara ficou... Puta, a política é tudo igual, foda-se, não vou botar em qualquer um, vou botar no cara que já está aí, vou botar no cara que eu lembro, não vou botar em ninguém, não vou botar. Então, acho que, até dando margem para o Barroso, não sei se você chegou a ver, falar, olha, essa abstenção e o nulo branco é o caminho para o voto facultativo. Não, isso aí é o caminho da apatia política. Voto facultativo, eu sou favorável. Isso se aprova via Congresso Nacional. O ministro do TSEA não tem nada que falar em voto facultativo, se quer falar de voto facultativo, aliás, eu já tenho dito isso publicamente sobre o Barroso há algum tempo, escuta o Senado, a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, tem várias posições do Barroso que eu concordo, só que são posições que ele não é para colocar no Supremo, é para ficar no Congresso Nacional, com voto, com legitimidade para propor, não catoga ele em porna canetada. E aí vem ele fazer essa análise de depois, não satisfeito, com o voto dele também assustador que impôs a cota de financiamento de fundo eleitoral para negros nas eleições, que não funcionou, o primeiro ponto, saiu matéria hoje mostrando que mais de 800 cidades sequer tem um vereador negro, mesmo recebendo verba pública, como se, um, dinheiro fosse o grande diferencial do campanha, dois, você fosse mudar uma realidade, mudar uma sociedade com uma lei ou com uma decisão judicial imposta de cima para baixo e não com uma mudança cultural vindo de baixo, não com um combate ao racismo vindo de baixo da sociedade, trabalhando com cientização e etc., e ideologia e debate, em vez de impor, e no voto dele ainda colocando que estava numa cruzada iluminista, numa missão civilizatória com o eleitor, ou seja, eu, você, Alexandre Borges, vocês que nos assistem, são macacos esperando ver o Barroso para te civilizar, para se transformar num ser humano, você é um obscurantista esperando as luzes do TSE. Aliás, vou pegar esse gancho, você, que além de deputado federal, é um estudante de direito, como é que você está vendo aí a judicialização da política brasileira? É assustador porque, primeiro, a principal desculpa que o Supremo dá, o que o Judiciário dá é ah, não, mas a gente nunca age sozinho, a gente só age quando é provocado. Quem provoca o Supremo? Quem provoca o Judiciário? Quem é derrotado na Câmara? Quem é derrotado no Senado? Quem sempre está entrando com a DI? É, quem sempre está entrando com a DI? Quem sempre está entrando com a DPF? Sol, Rede, PSB, PDT, PT, é gente que não teve voto. Então, não é que ah, não, a classe política pede para a gente solucionar, não é a classe política, a classe política já solucionou, aprovou a lei e a lei diz A. Se tem um partido pedindo para a lei A diz E B, o partido perdeu no plenário, não teve voto para representar, e aí chega lá o Judiciário e sente-se no direito, porque foi provocado, de, às vezes, o primeiro ponto, o primeiro erro, né? Legislar quando tem lacuna. Se tem lacuna, pressiona o Congresso Nacional para preencher essa lacuna. Senão você nunca vai ter debate, senão você nunca vai fazer o Congresso Nacional funcionar como deveria funcionar, ou ter a representatividade que deve ter. Se você não levar os anseios, as necessidades e as angústias da população para serem resolvidas, personalmente, que é o Congresso Nacional. E você sempre ficar fazendo puxadinho, sempre ficar fazendo tapa-buraco via decisão do Supremo, via decisão do Tribunal Superior, você nunca vai ter um debate sério sobre política pública. Primeiro que o tribunal já não é lugar para se debater política pública, porque não tem estrutura de audiência pública, não tem técnico para debater o tema, não tem acesso aos dados que o parlamento, que o executivo tem para a formulação e para o debate dessas leis, dessas políticas públicas, não tem análise de impacto regulatório e, mais importante, qualquer coisa, não tem voto, não tem legitimidade democrática para decidir sobre esses assuntos. Quer decidir sobre maconha, quer decidir sobre aborto, quer decidir sobre pagamento precatório, que já acusa o pagamento do Supremo, quer decidir sobre lei de responsabilidade fiscal, se o candidato fique livre para militar, não tem absolutamente nada contra você ter suas convicções, se representar, pedir voto, inclusive você sair do TSE, sair do Supremo, aproveita que já tem visibilidade, se candidata, vai lá e leva sua proposta, conversa com seus pares e aprova. Agora, ficar usando a caneta do Supremo para fazer política, aí é um negócio realmente triste. E você não tem figuras altivas, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado, nem na presidência da Câmara, nem na presidência do Senado, nem na presidência da República para, e aqui, usando a palavra dura, colocar o Supremo no seu devido lugar, que é de proteger a Constituição, e não de ficar palpitando sobre tudo. O Supremo Tribunal Federal é desde divisão de pagamento de precatório, em Coimps, quantas prestações, qual o prazo, qual o juro que os Estados devem pagar suas dívidas, até curto de sabonete, tipo, então, o que é isso? Até julgamento sobre futebol, até o resultado, qual o time deve vencer, pelo amor de Deus, aí realmente é um negócio triste de ver, e que eu não vejo perspectiva de mudança, porque para ter mudança, você precisaria ter uma mudança no comando, especialmente da presidência do Senado, de alguém que tivesse firmeza na condução da Casa para dar respostas institucionais contundentes desse tipo de abuso do Supremo, e o presidente da República que também tivesse uma postura altiva e quando o Supremo atentasse contra a Constituição, parece claramente, olha, eu discordo dessa decisão colocar a sua posição, uma coisa, não falando para descumprir, sair fazendo anarquia, estou falando para você colocar a posição de maneira firme, mostrar para a sociedade que está sendo feita, mostrar que está sendo exposto uma das principais armas do presidente da República, o microfone, e levar isso para o Congresso Nacional, que o Congresso Nacional esteja corrigir isso, mudando a Constituição, seja punir, se for o caso, um ministro do Supremo, que esteja, de fato, abusando do seu poder. Obrigado.